Estes tempos vieram trazer e acrescentar problemas aos enfermeiros, acrescentar àqueles que já existiam anteriormente. Portanto, se nós já trazíamos aqui uma série de questões para resolver, a pandemia veio trazer novos problemas. E é o caso, por exemplo, da desregulação de horários, de atropelos a direitos de parentalidade, limitações do gozo de férias, de incapacidade ou ineficiência ou inexistência de serviços de saúde ocupacional. Tudo isto, questões que os enfermeiros se foram confrontando no desenrolar da pandemia. Acrescidas a outros problemas que já tínhamos, que já trazíamos, como é o caso da limitação das progressões, que fazem com que enfermeiros com mais de 20 anos de profissão ganhem o mesmo que um enfermeiro recém-formado. O caso da imposição de uma carreira que começa agora a ter efeito na vida dos enfermeiros e que é uma carreira injusta e que não traz a valorização que seria necessária. O caso da necessidade de contratação e da falta de enfermeiros nos serviços, que já era uma realidade antes da pandemia e que se veio a marcar ainda mais ou a fazer sentir ainda mais no contexto desta pandemia. Se bem que, apesar desta falta de enfermeiros, que ainda hoje se faz sentir, a verdade é que os enfermeiros responderam com grande profissionalismo e grande sentido de responsabilidade, quer os enfermeiros, quer o Serviço Nacional de Saúde em geral. O CEP, ao contrário de outros sindicatos de enfermeiros, até não parou, não fechou portas e teve sempre a dar resposta aos problemas dos enfermeiros, fossem sócios ou não sócios do sindicato e problemas que iam surgindo com alguma urgência para resolver. Por telefone, por e-mail, por contato com os nossos dirigentes e delegados sindicais nas instituições, o CEP foi conseguindo ajudar os colegas e resolvendo no imediato os seus problemas, mas também trazendo os seus problemas à rua e denunciando com as medidas de segurança e de segurança e de higiene que se impunham, mas marcando a posição e representando os outros colegas e trazendo para a rua os seus problemas e denunciando a necessidade de resolução dos mesmos. E isso fez toda a diferença. Quer dizer que os colegas nesta fase têm sentido a importância de estarem sindicalizados e nós temos conseguido sindicalizar. Aliás, num período que até temos mais dificuldade a passar nas instituições e falar com os colegas, a verdade é que eles têm sindicalizado e isto é muito decorrente da resolução dos seus problemas da ação reivindicativa. E é uma situação que vai de um lado ao outro. Se por um lado os enfermeiros reconhecem a importância da ação reivindicativa, também sabem que está sindicalizado, dá mais força aos sindicatos para fazerem essa ação. E isso é fundamental.